Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Rodrigues e hoje exclusivamente vim dar aqui o treinamento da utilização do programa CSP Simples. Conforme você viu no vídeo de instalação deste programa, eu ensinei como você vai receber e realizar chamadas. Eu vou reinterar e refazer o passo de receber e realizar chamadas. No entanto, vou ensinar a utilizar o programa com todas as suas funções. Que você não viu no primeiro vídeo, no qual ensinamos a como instalar o CSP Simples. Bom pessoal, inicialmente, eu vou receber uma chamada no CSP Simples e vou mostrar como que ele funciona. Então vamos lá. Eu vou ligar para o meu programa que é instalado no meu celular. Ele vai me aparecer essa tela quando alguém estiver me chamando. E é claro, vai tocar uma música, que é a música do seu celular. Para mim, a tendência a chamada, conforme já foi ensinado, você segura o botão de chamada e joga no verde. Uma vez que você faz isso, a chamada é atendida, tanto que os minutos aqui em cima estão rodando. Você nesse momento vê os segundos, que são 10 segundos. E o primeiro passo é configurar o seu áudio. O seu áudio, por padrão, ele vem com o cancelamento de eco ativado. Para você desativar, você vai procurar essa chave de fenda. Mas olha só, eu não encontrei essa chave de fenda que você falou aí no meu programa. Não tem nenhum problema. O que você vai fazer? Você vai clicar em três pontinhos, que geralmente, se o seu celular não tem essa chave de fenda aqui embaixo, que você está vendo nesse vídeo, ele vai ter três pontinhos que você vai clicar nesse três pontinhos ou uma caixinha de áudio e vai aparecer este controlador. Então, se você não encontrou nenhuma dessas opções, clique nos ícones que tem no seu celular, que você vai encontrar essa parte neste programa. Encontrando essa parte, você vai simplesmente desmarcar o cancelamento de eco. Ele, por padrão, já vem marcado. Então, você simplesmente desmarca e dá ok. Pronto. Lembrando também que nunca mexer no volume do microfone, a não ser que o administrador que esteja testando o seu programa solicite. Agora, em relação a aumentar e diminuir o volume, você pode mexer, mas o microfone já tem um padrão e esse padrão que está cadastrado no programa é um padrão recomendado. Então, neste caso, o microfone você não mexe, mas a caixa de redução você pode aumentar ou então diminuir o volume. Perfeito. Neste momento, eu vou dar o meu ok e agora que estou conversando com a pessoa vou falar sobre a função que este programa possui. Este programa permite que o meu celular consiga estacionar esta pessoa e transferir para outra chamada. Neste caso, o programa é bem diversificado em relação às funções. Eu vou começar clicando nesta opção aqui que é os três pontinhos e vai me aparecer terminar, transferir para número, transferir para chamada, espera e gravar. Bom, pessoal, muito importante que nem todo celular exibe todas as opções conforme está mostrando neste vídeo. Às vezes vai aparecer uma, duas ou três opções. As demais opções ficarão escondidas. Mas vamos falar sobre as opções que ele tem. Terminar chamada ele praticamente tem a mesma função do que o botão vermelho. Ele vai encerrar a chamada. Então, se eu clicar aqui ele desliga a chamada e se eu clicar em terminar ele também desliga a chamada. Transferir para número é uma transferência cega. Então, por exemplo, clico em transferir para número ele vai pegar da minha agenda do meu celular as pessoas do qual eu tenho cadastrado e eu posso transferir essa chamada para uma pessoa que está na minha agenda. No entanto, não é recomendado, mas você vai ter os números da Online Show. Por exemplo, eu posso transferir para o meu celular que eu estou aqui na mão. então, disco 201, por exemplo e clico em OK. Ele automaticamente transfere essa chamada para o meu celular inclusive o meu celular estava até tocando aqui no silencioso e então a transferência é feita com os os restos. No entanto, essa transferência só deve ser feita quando a chamada for para uma fila. Nunca pode ser transferido para um ramal porque esse tipo de transferência é chamado de transferência direta. Então, eu nunca devo transferir para uma pessoa uma chamada utilizando a transferência direta no programa CSP Simples. Bom, o próximo passo é basicamente uma transferência com consulta. Para quem viu o vídeo do PortGoal eu até recomendo que você veja o vídeo do PortGoal primeiro antes mesmo de ver esse vídeo para você entender as características da transferência direta com as características da transferência com consulta. Então, neste passo eu vou fazer uma transferência com consulta ou seja, eu vou receber uma chamada de um cliente agora de exemplo que eu vou ligar para mim mesmo suponhamos que esse seja um cliente vou atender a chamada e então o cliente que ligou para mim deseja falar com o Pedro que é uma pessoa que trabalha na empresa o cliente se chama João por exemplo o João quer falar com Pedro e eu atendi essa chamada e meu nome é Alisson o que eu devo fazer? Eu devo consultar o ramal do João e perguntar se o João pode atender essa chamada ou seja o João é o cliente né? Então, só reconsiderando as informações João cliente Pedro operador então eu vou ligar para quem? Para o Pedro né? já passei a informação errada mas não tem problema recorrigindo aqui a informação vou ligar para o Pedro e falar Pedro o João está aqui na linha quer falar com você né? Como que eu vou fazer isso aqui no programa Port Go? Port Go não tá galera? Acostumei com Port Go no programa CSP Simples eu basicamente venho no três pontinhos espera e agora eu adiciono uma chamada para mim adicionar uma chamada eu devo puxar a bainha do meu celular e clicar no Online Show Brasil SA o nome do qual eu cadastrei pronto nessa tela eu posso fazer outra chamada no entanto eu acho que o meu celular está bloqueado para fazer esse tipo de chamada eu vou descargar o número do Pedro e vou chamar é a aplicação não está configurada para permitir chamadas tudo bem pessoal eu vou voltar aqui para a chamada do Pedro do João só reconsiderando vou clicar nesses três pontinhos e vou retornar chamada ou seja ele vai tirar o cliente da música porque quando você coloca em espera ele coloca a chamada com música informar para o João que não posso transferir agora que ele pode ligar novamente e vou cancelar aqui a chamada pronto o que houve Alisson? porque deu errado porque eu não ensinei vocês a configurar a parte de chamada simultânea o que você vai fazer você vai no seu celular procurar a opção de configurações geralmente está nesses três pontinhos três pontinhos configurações ou se o celular possui o dedo de opções você vai clicar dedo de opções configurações feito esse procedimento como esse celular possui uma tela muito gigante que é um emulador você simplesmente vai ver as opções não abertas dessa forma mas sim vai ver essas opções num quadrado do seu celular ou seja você vai ver configuração rápida mídia interface de usuário opções de chamada filtros você não vai ver o que tem dentro dessas opções a não ser que você clique nela ok? muito importante isso essa imagem está diferente mas se você observar ela está exibindo todo o menu por completo no seu celular não exibe dessa forma então nesse caso o que eu vou fazer para mim é desbloquear a chamada no meu celular eu vou clicar em opções de chamada e eu vou clicar em suporte a múltiplas chamadas vou marcar marquei pronto não preciso nem de salvar ele já salva automaticamente no meu celular e todo celular tem a opção de voltar vou clicar nessa opção de voltar e agora ele vai registrar novamente ele já registrou novamente e agora eu vou aguardar que outro cliente me ligue então vamos lá 430 eu como cliente chamado João estou ligando para o funcionário pronto chegou a chamada do meu celular como que eu atento pego a chamada e jogo aqui no verdinho e agora para mim transferir esse cliente o que eu devo fazer eu venho aqui nos três pontinhos espera ou seja pessoal só relembrando é uma transferência com consulta eu coloquei o cliente para ouvir música agora marcando a opção espera eu vou puxar a barrinha vou puxar a barrinha não estou conseguindo puxar a barra mas vamos lá pronto vou puxar a barrinha e vou clicar em online show Brasil SA quando eu clico em online show Brasil SA eu tenho aqui o discador novamente no entanto se eu puxar a barrinha eu vou ter aqui a chamada bem aqui embaixo estacionada ou seja o cliente está lá ouvindo uma música justamente porque eu utilizei a função espera ok eu vou discar para o ramal do Pedro que é o Pedro que é outra pessoa no caso que o cliente queria falar ou seja simulando aquela situação João ligou quer falar com o Pedro você acabou de colocar o João na espera está ligando para o Pedro agora clique em chamar e o Pedro vai receber a chamada conforme está recebendo agora pronto pronto oi oi certo nesse momento você vai conversar com o Pedro nessa linha que é a linha 201 vai falar olha Pedro tem um cliente aqui que quer falar com você aí o Pedro fala olha nesse momento eu estou ocupado se caso isso acontecer você simplesmente desliga a chamada do Pedro vem para a chamada do João clica em retornar chamada fala João olha o Pedro não pode atender agora liga amanhã o Pedro vai te falar o motivo enfim você vai passar a informação do Pedro para o João certo então suponhamos que não pode falar você volta para o Pedro volta para o João e fala João não está o Pedro não pode atender mas suponhamos vou até desligar a chamada que liga aí o João novamente no outro dia e o Pedro possa atender suponhamos aí que seja uma situação positiva chega a chamada aqui no programa do do Alisson que sou eu eu vou atender a chamada faço atendimento padrão atendimento online do Alisson Rodrigues boa tarde o João novamente o João quer falar com o Pedro ele ligou ontem está ligando hoje para estar fazendo o retorno para falar com o Pedro eu vou pedir para o João aguardar um momento eu vou na opção novamente dos três pontinhos espera pronto agora eu puxo a minha barrinha do meu celular clico em online show Brasil SA agora eu vou ligar novamente para o Pedro vou atender a chamada do Pedro e veja bem eu vou falar Pedro João está aqui na linha ligou novamente ligou hoje vamos supor que seja um outro dia e quer falar com você Pedro posso transferir? não pode transferir ok nesse momento deu certo como que você vai transferir a chamada aqui no seu celular? você simplesmente vai clicar nos três pontinhos transferir para a chamada ou seja esse número aqui é do Pedro ok três pontinhos transferir para a chamada e você vai marcar a chamada no caso do cliente e automaticamente o cliente e o Pedro vão se comunicar então dessa forma você consegue aí transferir a chamada dos dois clientes ok perdão do cliente e do operador então pessoal dessa forma você faz uma transferência direta conforme foi ensinado lá no começo do vídeo e dessa outra forma aqui você faz uma transferência com consulta que é o recomendado quando lembrando o cliente é específico quero falar com o Pedro quando o cliente fala assim quero falar com o dono posso transferir? não aí o cliente tem que abrir o ticket agora quando o cliente é específico em falar com uma pessoa exemplo eu quero falar com o Alisson ou seja com o Alisson aí no caso se ele quer falar comigo é porque ele já conversou comigo e eu posso provavelmente resolver algum problema dele ou então trazer alguma informação que ele deseja então muito importante dessa forma eu faço a transferência com direta né transferência direta e transferência com consulta bom galera é muito fácil não tem muita burocracia até um vídeo mais curto do que o do PartGo do que o PartGo realmente a gente explicou detalhadamente como funciona e bom pessoal agora só vou ensinar vocês como fazer conferência no entanto não é utilizado no online show mas para se um dia vocês precisarem utilizar vocês saberão através desse vídeo o que ensina esse procedimento então é muito fácil muito rápido então vamos finalizar o vídeo mostrando como você faz uma conferência eu vou ligar para o Alisson no caso para o Pedro né do Zenzinho Pedro né fala olha Pedro eu estou com o Alisson o Alisson pediu para me ligar para ele me ligar para a gente fazer uma conferência é um exemplo tá pessoal então você nesse momento está com o Alisson na linha perdão com o Pedro na linha você funcionário ou colaborador ou parceiro tá comunicando com outro operador e você vai fazer uma conferência como que você faz essa conferência aqui no seu celular vai ter a opção de mais você clica no mais digita o número do Alisson por exemplo e clica no ok que é o 250 250 ok pronto o Alisson atende ok ok som som oi oi tá os dois celulares estão falando e o Alisson atendendo no caso tá o Pedro e o Alisson na mesma chamada né mostrando aqui no programa vocês podem falar em grupo ah Alisson quer adicionar o Emmanuel ou então Jonathan Bruno você simplesmente clica no mais e vai adicionando as pessoas para desligar essa chamada você simplesmente vai clicando no vermelhinho para desligar no entanto pessoal tem celular que a tela é tão comprimida que aparece uma chamada única então tipo parece que você fez várias chamadas no entanto não aparece aberta dessa forma parece que essa carinha aqui é única mas no entanto você está com várias chamadas ao mesmo tempo e no celular é até difícil desligar eu até recomendo você virar o seu celular de lado para você conseguir ver essas duas carinhas quando você for desligar uma dessas pessoas então nesse caso eu desliguei esse ele simplesmente põe essa carinha na frente então nesse caso pessoal está aí o vídeo ensinando como você utiliza o programa CSP Simples não é difícil até então fácil qualquer dúvida que você tiver pode me perguntar aí no facebook pode perguntar aí no whatsapp ou então em outras redes sociais que você tem eu como contato tá bom então pessoal muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra aqui no próximo vídeo treinamento e fui tchau tchau tchau